Fanny Rodrigues comemora aniversário do filho, anos do amor mais puro. Hoje é um dia muito especial para Fanny Rodrigues. Isto porque, o filho Diego celebra esta quarta-feira. Dia 10 de maio, 6 anos, uma data que a apresentadora faz questão de assinalar nas redes sociais. 6 anos do amor mais puro, mais louco e mais bonito, começou por dizer na legenda do conjunto de fotografias que partilhou do pequeno. 6 anos do meu nini. Amo-te. Para sempre e mais um dia, rematou. João Almeida, ex-namorado da apresentadora e pai de Diego, também assinalou a data especial. Filho, é a palavra mais bonita que eu escrevo, a palavra mais bonita que eu pronuncio. A palavra mais bonita que eu escuto. Tu és a pessoa mais bonita que eu tenho na vida. És hoje, és amanhã e serás sempre o parceiro da minha vida, disse, na legenda das fotografias. Escreveu, parabéns, já contamos 6, já contamos 6 vezes esta data juntos, foram os melhores 6 anos da minha vida. É, eu amo-te até ao fim do mundo. Eu também Diego, e é até lá que nós vamos. Recorde-se que Fanny Rodrigues e João mantêm uma boa relação. O casal anunciou oficialmente a separação em setembro do ano passado. Depois de terem tentado dar uma nova oportunidade à relação. Entretanto, a apresentadora do Sons Portugal da TVI voltou a encontrar o amor ao lado de Jorge Frade, que, recentemente, partilhou com os seguidores uma foto dos dois. Após a separação, o ex da comunicadora também procura refazer a sua vida. Veja aqui a publicação da apresentadora.